Existe alguma possibilidade de que, por exemplo, falando em comércio, já que a gente está falando da economia local e tudo, alguma flexibilização também para pagamento de contas por parte dos comerciantes que vão ficar sem renda e provavelmente o desemprego pode crescer muito? Então, Luiz, ela entra, essa ajuda que a prefeitura possa dar, ela entra nesse projeto que nós estamos fazendo com o DME. Porque qualquer outra coisa que eu fizer, eu vou estar botando a prefeitura em dificuldade e sem ter condições de pagar nem salário. Porque nós já vamos perder muito agora com a queda dos impostos. Fechou o comércio, o imposto cai. Quanto vai cair? Não sei. Pode já cair num valor assustador que a gente não consiga nem, tem que fechar as portas até na prefeitura parcialmente. Então é difícil eu chegar aqui e avaliar alguma coisa agora, o que eu posso fazer. Eu também não sei, porque eu preciso ver como vai andar isso. E por isso a nossa preocupação é ir buscar essa ajuda no DME, um local onde pode nos ajudar perfeitamente. E aí sim, de posse disso eu posso chegar e falar, olha, eu consigo fazer isso, isso e isso. Agora o governo federal, que é a parte mais forte nesse momento. Os municípios é o elo mais fraco. O estado é o intermediário e o mais forte é o governo federal. Ali que estão os impostos. 70, 75% dos impostos no Brasil estão lá, ficam lá. Eles precisam sinalizar alguma coisa pra gente. Eu mandei já uma ideia junto aos senadores nossos aqui de Minas, pra que o governo federal faça o que está falando desde o início do governo que quer fazer, que é a desoneração da folha de pagamento. Essa sim seria uma ajuda significativa. Muito mais do que a gente dar ajuda de água e luz, o IPTU, ou seja o que for, muito mais. Porque a desoneração da folha vai representar pra cada empresa 30% da sua folha de pagamento. É um valor muito alto, muito alto. A prefeitura, pra você ter uma ideia, se desonerar a folha de pagamento, nós vamos ter todo mês 6 milhões de reais que a gente pagaria ao INSS. Não pagando, aí sim, eu posso também pensar em outra coisa. Vamos ajudar desse jeito, vamos ajudar assim, vamos socorrer essas pessoas que estão mais precisando mais, vamos dar uma cesta básica pra eles. Aí eu faço com o dinheiro que teria as condições porque houve uma desoneração. Agora, eu fazer alguma coisa com dinheiro que não existe, aí eu não tenho como fazer. Eu preciso viabilizar isso.